Eu quero tratar também dessa questão da OS. Senhores, eu tenho falado aqui já de muito tempo que a UPA-SIC tem sido o modelo que a Prefeitura de Curitiba, sob a gestão do nosso prefeito Rafael Greca, pretende estender para toda a cidade. Eu tenho dito isso. E hoje, na Comissão de Saúde, no pleno, no item 9 da pauta, estará sendo votado exatamente isto. A privatização, a transformação de todas as nossas UPAs em OS. Eu faço só algumas considerações para ser rápida aqui, que isto já sou contra há muito tempo, mas, senhores, A UPA-SIC é a única que não tem pediatra. A única. A UPA-SIC é o paraíso da saúde, porque na classificação não tem laranja, tampouco vermelho. E isto, na reunião com a secretária de saúde aqui, questionei sentadinha na minha bancada, por que lá não tinha? E ela me respondeu assim, por que quando é urgência, emergência, Maria Letícia, entra tão rápido dentro do atendimento na UPA-SIC, que eles não conseguem registrar? Está em vídeo, está gravado isso, eu posso trazer para o senhor, senhor líder. Mas me chama a atenção que, em especial, os servidores da UPA, que são concursados, fazem parte da FEA-S, serão substituídos por não concursados. No mínimo, nós teremos perda de qualidade de atendimento. Os médicos e os demais profissionais das UPAs, hoje, acordaram, senhores, protestando. Visitem hoje as UPAs. Hoje, o concurso público garante que você está sendo atendido por profissionais de qualidade, senhores, aprovados em prova. Como é que vai ficar isso? Com a terceirização, sabe o que vai acontecer? 500 médicos serão demitidos. E um tanto mais de servidores concursados. Que barbaridade é essa? Ora, quem é que vai perder? Perdemos todos. Perde quem vai buscar por sua saúde, porque vai perder qualidade, com certeza, no atendimento. Olha, sinceramente, a saúde de Curitiba está adoecida. Eu recebi ontem aqui, de um cidadão, que eu não vou citar o nome, mas está aqui o documento, dizendo o seguinte, que a mãe dele, que é a senhora, é uma senhora de idade, não tem mais preferência nas filas das unidades básicas de saúde. Meu Deus, estou indignado, diz o senhor, com o serviço de saúde de Curitiba. Piorou mil vezes depois que o prefeito Rafael Greca mudou para o sistema de atendimento. Minha mãe idosa não tem mais prioridade. Tem que ficar esperando na fila para ser atendida no posto de saúde, que agora agenda consultas, porque o saúde já não permite o agendamento. Não funciona. Hoje chegamos às seis horas da manhã, fomos atendidos perto das oito horas e conseguimos marcar uma consulta para o dia 25 de julho, daqui a 37 dias. O pior é que para ser atendido numa UPA 24 horas, no caso de emergência, você fica no mínimo seis horas com o idoso aguardando. Aconteceu conosco no mês passado. Fiquei das 21 horas às duas da manhã para sermos atendidos. Até quando? Eu pergunto aqui para o prefeito, que é tão preocupado com a nossa cidade, com a nossa saúde, e se elegeu falando em saúde. Até quando vai continuar o descaso com a saúde da cidade de Curitiba? Obrigada. Muito obrigada.